A diminuição na taxa de ocupação de leitos e a queda no número de contaminados pelo coronavírus fizeram a Anápolis modificar os protocolos de combate à Covid-19. Essa estratégia já está sendo elaborada, um comitê de operações especiais irá avaliar semanalmente os casos e o cenário de Anápolis e nós deixaremos de adotar aquela matriz de risco como parâmetro para as nossas ações no nosso município. Com o protocolo único, vários setores da economia vão poder ser retomados. Entre as liberações estão os eventos com bilheteria, que poderão reunir até 250 pessoas. Os shoppings da cidade, por exemplo, agora vão poder receber simultaneamente até mil pessoas e sem limitação de horário. Já as salas de cinema, que estavam fechadas durante a pandemia, vão poder reabrir as portas. O serviço de alimentação, onde hoje o protocolo é de 30% para a consumação no local, 33%, já que é um terço, e ele passa para 50% dessa capacidade do estabelecimento para a consumação no local. As taxas de ocupação em geral hoje, para o comércio em geral e outras atividades, ela está para um cliente ou uma pessoa, um visitante, usuário, para cada 20 metros quadrados. E essa taxa é reduzida de forma geral, salvo algum outro estabelecimento, para um para cada 4 metros quadrados. Com as mudanças, os grupos de risco deixam de ser proibidos de entrar em alguns locais, como frequentar academias, por exemplo. O que passa a valer é apenas uma recomendação. Outra alteração no novo protocolo são as unidades de saúde referência em atender pacientes com sintomas da Covid-19. A Nápoles tinha cinco. Nos próximos dias, apenas duas continuarão abertas. Quanto às aulas presenciais, o assunto será discutido com outros órgãos. Existem vários órgãos envolvidos nessa discussão e nós, através desse comitê, iremos colocar um posicionamento da Secretaria de Saúde, colocando um protocolo específico para a abertura das aulas, mas nós entendemos que já está próximo, sim, a abertura das atividades escolares dentro do nosso município.